As tempestades de verão trazem alagamentos e muitos transtornos. Só em São Paulo tem 487 áreas consideradas de risco e que podem deslizar a qualquer momento. Conheça na reportagem de Giovanni César algumas das histórias de pessoas que vivem nesses locais com medo e inconstante perigo. Entre escadarias e vielas, a líder comunitária Ana Maria e a Rita nos mostram o perigo que é viver aqui. A Rita morava em um barraco em cima deste córrego. Veio a chuva e tudo desabou. Sem escolha, ela vive hoje em outro barraco também construído em cima das águas. Como é que é viver assim? Eu não sei o que é viver, não sei o que é comer, porque eu já perdi muitas coisas, perdi já é segunda vez, perdendo, perdendo. É melhor perder as coisas que perder a vida dos meus filhos, porque as coisas, material, a gente consegue, mas a vida de um filho não. Cabo Sul de Baixo, Jardim Peri, zona norte de São Paulo. Mais de 6 mil famílias vivem aqui em condições precárias. Quando chove é aquele desespero. Muitos barracos são levados pelas águas. Famílias perdem tudo. Outras precisam correr para procurar abrigo, para procurar socorro. Há mais de 40 anos, essa comunidade sofre com esse tipo de problema. Ana Bruna mora aqui há seis anos e quando chove já sabe o que fazer. A gente vê que já vem chuva, a gente já corre com as coisas, sobe o que tem que subir. Mas a última chuva trouxe mais do que os transtornos que ela já está acostumada. Ana Bruna ficou doente. Pegou uma infecção causada pelo contato com a urina de ratos, que se mistura com a água e a lama das enchentes e inundações. Eu peguei a leptospirose e levei um choque dentro da água, porque eu fui parar no posto. Fiquei sem andar um mês em casa. A líder comunitária diz que na prefeitura tem até um projeto de urbanização que poderia resolver a maioria dos problemas do bairro. É uma área que precisa de infraestrutura. O qual existe um projeto, que é o Renova São Paulo, e nunca sai do papel. Estão em discussão, segundo os órgãos, a prefeitura diz que no momento ainda não tem o orçamentário para estar fazendo os procedimentos de atendimento futuro, para fazer a urbanização dessas áreas. Na região do Capão Redondo, um deslizamento deixou moradores desta casa desabrigados. O Calisto mora perto e lembra do que aconteceu. Do lado de baixo, o senhor pode ver, tem uma casinha sem ter, que está só as paredes, aquilo lá foi atingido também pela chuva. Os moradores tiveram que se largar ela lá, porque o barranco derrubou o carro, quebrou o telhado e eles deixaram. Segundo a Defesa Civil, a capital paulista tem 487 áreas de risco identificadas, 328 com estudos concluídos e 159 em fase de revisão. Em 20 áreas, o mapeamento ainda não foi finalizado, incluindo o Capão Redondo, onde visitamos. Já Cabuçu de Baixo foi mapeado e está entre as áreas de alto risco hidrológico, onde ocorrem muitas enchentes e alagamentos. A região periférica da nossa cidade, principalmente os extremos da zona norte, os extremos da zona sul, zona leste, são regiões que naturalmente são caracterizadas por terrenos mais acidentados, por encostas, por muitos morros. E associado a esse processo, associado a essa característica já natural, existem nas regiões periféricas uma concentração maior da população mais vulnerável, de baixa renda, e aí as ocupações mais precárias, elas estão mais sujeitas a deslizamentos. Em nota, a Secretaria Municipal de Habitação informou que atuou na região de Caboçu de Baixo por meio da execução do projeto de urbanização Renova São Paulo, que ocorreram três ações para remover os moradores em risco. Em 2011, 140 famílias foram retiradas e receberam auxílio aluguel até o reassentamento em 2019. Ainda informou que, por se tratar de uma área de alto risco, ela é monitorada pela Sabesp e pela Defesa Civil com plano de contingência caso haja risco de inundação.